O projeto A Boa Odontologia baseia-se na ciência com ética. São aulas ministradas por renomados professores e professoras sobre todos os assuntos da odontologia. Oi, pessoal. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao CREO a oportunidade de estar participando desse projeto, que é o projeto da Boa Odontologia. Em especial, no nome do professor Almiro, em especial também em nome do presidente Altair Bastazzini por esse convite. Me sinto muito honrado. E a ideia hoje é a gente falar sobre a metodologia do diagnóstico e planejamento ortodôntico. Na verdade, a gente tem por hábito, ao fazer um planejamento ortodôntico, já pegar o modelo, já olhar o modelo e já definir o plano de tratamento. A gente precisa muito mais do que isso para poder realmente trazer à tona todas as estratégias para que a gente chegue a um bom resultado. A gente precisa de uma metodologia. A minha ideia hoje é a gente passar o que eu construí ao longo dos anos, que é como eu devo enxergar um caso, como eu devo buscar todas as etapas antes de efetivamente falarmos sobre o planejamento ortodôntico. Então, a ideia da metodologia do diagnóstico e planejamento constitui-se numa metodologia de raciocínio. Quando eu olho um caso, qual a primeira coisa que eu devo pensar? Então, eu esbocei aqui algumas estratégias que a gente vai comentar. Cada tópico, inicialmente o diagnóstico propriamente dito. A gente vai entender que o diagnóstico, a gente não vai fazer um diagnóstico só do modelo. A gente deve iniciar o nosso diagnóstico através do diagnóstico da face. A gente deve trazer à tona o maior número de informações possíveis para consubstanciar melhor o nosso tratamento. A gente deve definir qual é a meta, qual é a estratégia terapêutica que eu vou usar. A gente deve enxergar, reconhecer e aceitar as limitações que o caso apresenta. A partir daí eu defini um prognóstico e então, e só a partir de então, a gente fazer o plano de tratamento. Então, eu vou passar para vocês essa ideia, essa construção dessa linha de raciocínio. Inicialmente, a gente pode afirmar que, no diagnóstico, o que eu quero no diagnóstico? Eu quero identificar o problema, eu quero perceber qual é o problema que está na minha frente. Então, inicialmente, eu sempre falo, para eu conhecer esse problema, eu conhecer o que está acontecendo de errado, eu tenho que saber o que é o certo. Então, a primeira coisa que a gente deve entender no diagnóstico é conhecer o que é o normal. Primeiro, o que é o normal da face. Quando a gente pode falar em desenvolvimento da oclusão, o que é o normal do bom desenvolvimento da oclusão? Em todas as suas fases. Na dentadura mista, em todos os seus períodos, da dentadura permanente, da dentadura permanente de um jovem, de um adulto pleno, ou mesmo de um idoso, que tipo de tratamento eu vou buscar oferecer para o meu paciente? Se eu tenho que oferecer para o paciente, eu quero entender o que é o normal para ele. E eu gosto sempre de pensar na estratégia do diagnóstico a partir do diagnóstico baseado na morfologia facial. Esse diagnóstico é proposto para o professor Capelosa Filho, Leopoldino Capelosa Filho. Então, a gente vai ver que o professor Capelosa identifica que a oclusão normal é um reflexo do padrão de crescimento do indivíduo. Então, o paciente tem uma forma de crescer que foi definido geneticamente. E a partir dessa definição, muito difícil a gente conseguir tirá-lo da trajetória. Se ele tiver um bom crescimento, há uma grande chance, um bom equilíbrio do crescimento, há uma grande chance dele atingir a oclusão normal. E se ele não atingir a sua oclusão normal, ele tiver algum desvio de oclusão, a gente vai ter um prognóstico melhor. Por quê? Porque morfologicamente ele foi preparado para se encontrar com uma oclusão normal. Sob o conceito do professor Capelosa, a mal-oclusão, na verdade, é como se fosse uma doença. E a doença estaria o quê? No defeito morfológico da face. No distúrbio do crescimento. E as alterações dentárias que advêm desse distúrbio, seriam, na verdade, os sinais que caracterizam essa doença. A gente mudaria um pouco o pensamento do que Engo definiu para a gente, como definir o caso pela classe. Definar o caso pela classe dentária. Então, eu defini o caso. Ah, eu tenho um caso de classe 2. Será que eu deveria chamar assim? Porque um paciente que morfologicamente estaria equilibrado, em termos de equilíbrio de face, ele poderia estar em uma classe 2. Um paciente que tem um defeito morfológico de face, um degrau maxilo-mandibular aumentado, ele pode estar em uma classe 1. Então, será que é interessante a gente definir o problema pelo sinal? Ou seja, eu vou buscar tratar o paciente baseado pela febre que ele tem? Isso, para mim, nunca sou muito correto. E se eu defino, como algumas pessoas buscam definir, a classe 2 por classe 2 esquelética, espera aí, então, o que chamam de classe 2 esquelética, o que o professor Capelosa chama de padrão 2. Só que o paciente padrão 2, ele pode estar classe 1. Ele pode ter buscado mecanismos compensatórios de forma natural que levaram ele a uma relação de classe 1. Ou seja, então, chamar... Não, espera aí, ele é classe 2 esquelética, mas é classe 1 dentária. Eu gosto muito, então, de entender, de separar as coisas como apresentado para o professor Capelosa. O defeito, o maluclusão, na verdade, é a doença, doença morfológica. E, a partir dali, a gente vai ver os sinais que caracterizam através da relação de classe, por exemplo. Então, dentro desse contexto, ele apresenta... Ele sempre cita que essa estratégia, ele não inventou, ele só compilou de informações através de profissionais como o Moyers, como o Behrens, como o próprio Profitt, ele compilou essas informações, Wanderlinden compilou essas informações e definiu, encontrou cinco padrões diferentes. Que ele chama de padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta. Dentro desse texto, a gente vê o que ele fala sobre a morfologia da face humana, ele cita, nós, os humanos, somos, em termos de face, o que temos que ser. O que ele quer dizer é o seguinte, definido geneticamente como é o comportamento do crescimento, dificilmente a gente vai conseguir tirar esse paciente dessa trajetória. Especialmente quando a gente fala sobre a mandíbula. seja na deficiência mandibular ou seja no excesso mandibular. Continuando, ele fala que o ambiente, assim como os ortodontistas, pode ser um fator positivo ou negativo. Ou seja, o ambiente, os fatores ambientais podem influenciar melhorando, mascarando esse problema ou agravando esse problema. No entanto, sua ação, ou seja, a ação do ambiente, a ação dos ortodontistas, ela é limitada, ou seja, cerceada, pelo padrão genético de cada indivíduo. A gente deve respeitar o padrão genético de cada indivíduo. Do momento que a gente entenda isso, e identifica qual padrão é esse, e respeita as limitações que ele nos impõe, nós vamos estar buscando, nós vamos estar alcançando uma prática do ortodontista com base em evidência científica. Então, eu acredito que a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu vou definir um caso, que eu vou confrontar um caso na minha frente, é definir o diagnóstico morfológico da face. e eu não pego um modelo para olhar de cara, o modelo me vicia, e eu olho uma classe 2, total, de canina, de molar, convergente aumentado, e, por exemplo, eu vejo que o paciente não tem crescimento, eu vou pensar em duas extrações superiores. Será que isso é o certo? O que vai acontecer com a face se eu fizer isso, se ele for um paciente de face curta, por exemplo? Eu pioro a face, acelero o envelhecimento dele, ele piora a subbordida, aumenta a chance de apertamento dentário, então, talvez essa estratégia estaria errada. Agora, se eu olho a face e confronto as informações obtidas, por exemplo, através da tele, como possibilidades compensatórias, eu posso trabalhar de forma diferente. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente faria seria isso. Então, a gente aqui definindo, encontrando os padrões, padrão 1, padrão 2, padrão 3, face longa e face curta, nós vamos ter, merece uma aula especial, de cada padrão desse, não é a nossa intenção hoje. Além disso, além de definir o diagnóstico morfológico da face, a gente precisa fazer, juntar mais elementos de diagnóstico. A gente precisa de um bom exame clínico, a gente precisa de uma boa anamnese, na qual a gente vai obter informações, como a queixa principal do paciente, a gente vai obter informações múltiplas, como doenças pré-existentes, como questões múltiplas que a gente tem aí para poder analisar. A gente vai fazer análise de modelo, a gente vai fazer análise de imagens. Hoje em dia a gente fala imagem, porque nós não usamos só uma panorâmica, a gente não só usa uma tele-radiografia. Hoje, com o fluxo digital, a gente tem uma capacidade de confrontar esses elementos diagnósticos de forma a nos trazer informações muito interessantes. Como a gente pode, já está disponível para a gente a possibilidade de a gente, por exemplo, fazer uma análise facial 3D, acompanhar a face desse paciente em todas as suas direções, isso através de softwares, confrontar a avaliação facial, por exemplo, com uma tomografia de cabeça completa, associar o perfil facial, o tegumento, com a morfologia esquelética. A gente tem também a possibilidade de comparar o tecido, as vias aéreas, por exemplo, as vias aéreas, como é que elas se apresentam, as vias aéreas da nasofaringe, da orofaringe, associar isso a todas essas estruturas, associar a tele-radiografia junto com a face, o que a gente antigamente fazia de forma muito menos efetiva. A gente pode, dentro de softwares específicos, fazer manipulação de movimento dentário, associar o modelo nessa situação, e fazer movimentos e avaliar, dentro de uma inteligência artificial, o que esses movimentos provocam, por exemplo, na face, a gente simular o tratamento dentro de um software específico, confrontando todos esses elementos diagnósticos. Então, a gente já tem disponível essa tecnologia. Pode não ser ainda em conta, mas a gente já tem disponível essa tecnologia. No entanto, a gente deve ressaltar que essa tecnologia tem que ser usada com parcimônia. A gente tem que avaliar. A inteligência artificial ainda não nos entrega o que a gente precisa. A gente tem software de planejamento de alinhadores, por exemplo, como o CleanCheck da Invisalign, de que ele dá previsibilidade, mas não quer dizer que vai entregar aquele resultado. Dependendo do movimento, a gente tem limitações no movimento. O resultado não é tão presente. O software, que eu costumo dizer, aceita tudo. Se eu quisesse pegar um molar no software, jogar para do lado do central, em tese, eu conseguiria pelo software. Mas isso, na verdade, a gente sabe que não é possível. Continuando dentro dessa proposta, o objetivo, a gente tem que definir no paciente qual é o objetivo. O objetivo seria determinar o objetivo do tratamento considerando a queixa principal. Eu tenho sempre que ouvir o paciente, principalmente se o paciente é adulto. Qual é a queixa que ele tem? Eu posso entregar esse resultado que ele espera? Eu vou conseguir fazer com que ele atender as expectativas dele? Isso é muito importante de definir isso. Especialmente no paciente adulto. No paciente jovem, eu tenho, vamos dizer, um compromisso maior, no paciente em crescimento, eu tenho um compromisso maior com o que a gente chama de oclusão ideal. Oclusão ideal, a gente tem parâmetros para definir a oclusão ideal. A seguir seria a oclusão perfeita. Por exemplo, Andrews definiu as seis chaves da oclusão normal. Ele definiu que tem que ter que um caso para apresentar uma relação ideal-oclusal, deveria apresentar as seis chaves de oclusão. A gente não precisa se prender a Andrews e a gente pode definir uma oclusão ideal como, sei lá, classe 1 canina, classe 1 molar, overjet ou overbate adequado, linhas médias coincidentes, e assim por diante. Isso seria uma oclusão perfeita. Há questionamentos dentro da literatura se a gente consegue encontrar essa oclusão perfeita nos pacientes. De fato, a gente não tem uma oclusão perfeita. Mas ela não quer dizer que ela não possa servir de referência para a gente, servir de parâmetro para a gente. Então, eu falo que a oclusão ideal, ela vai servir de parâmetro e quanto mais jovem o paciente for, por exemplo, paciente em crescimento, uma criança, uma dentadura mista, mais compromisso eu vou ter de tentar levar essa oclusão desse paciente à oclusão ideal, mais próximo da oclusão ideal. E quanto mais velho o paciente for, vamos entender que eu tenho mais limitações. Se eu tenho mais limitações, os meus objetivos têm que ser mais simplistas também. Então, eu vou abrir mão de uma moldida cruzada posterior que não tem queixa funcional, que o paciente tem 60 anos de idade, não tem alteração postural, não tem nada, e a queixa dele é outra. Então, é tratar de forma minimalista e entender as limitações do caso e saber definir objetivos mais restritos também. Sabe? Isso não é vergonha nenhuma, a gente fazer isso do momento que a gente define. A gente, por exemplo, um dos primeiros profissionais que eu ouvi falar isso, o Vincent Cox, que era o professor da Universidade de Washington, no Seattle, ele falava de que eu tenho que definir, apresentar para o meu paciente o que é a oclusão ideal, apresentar a oclusão que ele apresenta e mostrar para o paciente o quão próximo da oclusão ideal vou levar. não há vergonha nenhuma de não entregar o compromisso da oclusão ideal. Vergonha é você tentar um esforço sobre-humano tentar levar e não ser possível fazer isso ou criar mais problemas para levar esse paciente a essa oclusão que você não vai conseguir levar. Então, eu coloco aqui oclusão ideal ou oclusão normal. O que a gente deve buscar para o paciente? Então, dependendo, quanto mais velho o paciente for, quanto mais limitado, ausência de crescimento, mais a gente deve entender a oclusão normal, que é a oclusão aquela que atende às expectativas funcionais e estéticas do paciente. Diante disso, a gente pode colocar que a ortodontia vai ter fases diferentes. Na preventiva, por isso que eu falo que a gente tem que conhecer o desenvolvimento da oclusão, saber como a oclusão se desenvolve nas suas fases, quais são as características, por exemplo, da oclusão da dentadura mista, do primeiro período transitório, no período intertransitório, no segundo período transitório, o que seriam características normais. A gente fala do apinhamento primário, o apinhamento primário é o normal para a criança. Os diastemas, os geros de diastema, os dentes diastemados, vestibularizados, desproporcionais à face do paciente, que a gente chama de fase de patinha e feia. Isso é normal para o paciente. A gente tem que explicar para os pais, para os responsáveis, que aquilo é normal e a gente não pode tentar corrigir isso. Porque tentar corrigir isso cria outros problemas, porque isso faz parte do processo transitório normal do paciente. Então, do momento que eu defino o que é autonomia preventiva, interceptativa, corretiva, eu vou saber o que eu vou trabalhar, eu tendo conhecimento como é que eu faço em cada fase, vou saber como é que eu vou trabalhar em cada fase. preventiva seria manter o bom desenvolvimento da oclusão, impedindo que aparecesse maloclusões. A interceptativa, a ideia seria interceptar desenvolvimento de maloclusões, estabelecendo condições favoradas ao crescimento. O paciente perdeu um dente, um segundo molar descido precocemente, uma idade antecipada, a idade que ele deveria esfoliar. Aquele dente, um dente importante para o Leo Space, você tem em média um diâmetro mesodistal de 10 milímetros, um dente que vai suceder, ele que é um pré-molar de 7 milímetros, esses 3 milímetros para mim valem ouro. Então, eu devia manter, ele perdeu precocemente por cárie, alguma coisa, eu deveria manter esse diâmetro mesodistal até que o recurso exerça a troca e houvesse a adaptação de mesalização do molar para encaixe em classe 1, sair do plano terminal, correto, e talvez, ortodonticamente, aproveitar, dissipar um apinhamento dentro de uma discrepância osteodentária indesejada, aproveitar esse do Space para as minhas necessidades. Na corretiva, vai depender da idade, como eu falei anteriormente. Com o próximo, levaríamos o paciente para a oclusão ideal. Ou seja, eu, paciente com 12 anos de idade, já tem a dentadura permanente, quase toda definida, terminando o segundo molar, os císos ainda não aparecendo, mas eles não são relevantes para a relação oclusal, de modo geral. Agora, um paciente de 60 anos de idade, vamos, a gente, há de convir que nossos pacientes, os pacientes mais adultos estão procurando os nossos consultórios, a demanda está aumentando, a gente, por quê? Porque eles têm necessidades estéticas, principalmente. A gente deve entender qual é a estética dele e abrir mão de conceitos de que eu devo buscar a perfeição para ele, se isso trouxer problemas para ele, deu para entender? Não estou falando que eu sou contra você tentar levar o melhor possível, mas se tentar descruzar uma mordida, tentar verticalizar um molar que vai levantar mordido, que vai desviar, que vai criar sobrecarga, que vai alterar a oclusão dele, está me entendendo a diferença? É isso que eu chamo a atenção. Você tem que avaliar o quanto que esse movimento para chegar até a oclusão ideal vai causar problemas e efeitos colaterais. Autodontia, ela vive muito isso, você cria uma ação e você tem uma reação. Essa reação, ela é suportada, ela é desejada, ela vai criar outros problemas, aí vem aquela linha de pensamento, menos é mais. Então, quanto mais adulto o paciente for, mais minimalistas desviam ser as nossas estratégias terapêuticas. É mais ou menos assim que a gente deve entender. Portanto, a gente deve enxergar no quesito limitações, considerar os fatores que limitam a gente a alcançar estes objetivos. Aqui eu elenquei alguns fatores, alguns fatores, eles se interagem. Etiologia. A etiologia, ela seria genética ou ambiental? Localização esquelética ou dentária? Idade, estaria em idade de crescimento ou não? Saúde, a saúde dental e periodontal deste paciente. Ele apresenta uma boa saúde periodontal e dental? Então, a gente tem que avaliar isso. E essas relações se interagem. Por exemplo, eu posso ter um problema de um paciente padrão 2, por excesso de crescimento maxilar, proveniente de hábito de sucção. Isso seria uma etiologia ambiental. Essa localização seria esquelética, ele mexeu no desenvolvimento da maxila. E ele está em idade de crescimento. Qual seria as chances de alcançar esse objetivo? Teria muita limitação? Não. Por quê? Porque a maxila está provada que ela é muito receptiva ao manejo ortopédico. Então, se eu tenho um crescimento e tenho um problema que foi causado por influência ambiental como a sucção digital, e tenho um osso receptivo ao manejo ortopédico como a maxila, eu tenho capacidade de resolver esse problema. Ou seja, a limitação vai ser menor, ou seja, eu vou ter melhor prognóstico. Agora, do contrário, se eu entendo o mesmo padrão 2, mas não por excesso crescimento do maxilar, mas por deficiência mandibular, que é fortemente determinado pela genética e não pelo ambiente, eu tenho um problema esquelético de natureza genética e olha que interessante, mesmo que eu tenha, esteja nesse paciente em idade de crescimento, o meu prognóstico é ruim. Por quê? Qual é a limitação? Limitação é a capacidade de manejo ortopédico da mandíbula. Eu não tenho, ela responde, mas ela não se sustenta de forma longitudinal. A gente chama de hipoteca de crescimento. A gente avança, usa um propulsor mandibular, aumenta o comprimento, a gente pode medir o comprimento efetivo da mandíbula pelo condílio e o guinácio, observa que tem crescimento na zona posterior do condílio do condílio. Há uma recidiva, essa recidiva é menor do que se sustenta, porém, quando a gente compara com o grupo controle que não sofreu intervenção ortopédica, o que cicou, esse resíduo de crescimento que ficou, é igual ao grupo controle. Ou seja, o paciente que recebeu tratamento e o grupo controle que não recebeu tratamento, no final vão ter a mesma quantidade de extensão do condílio e o guinácio. Ou seja, hipoteca de crescimento, a gente não vai conseguir fazer ele crescer. O inverso é verdadeiro para o manejo ortopédico de limitação da mandíbula. Quando uso uma terapia de máscara facial, de junção e tração da maxila, eu consigo inibir a mandíbula e ela logo recupera o padrão de crescimento. Ou seja, isso é uma limitação. A gente tem que se curvar essa limitação e entender isso. E eu dei só uns exemplos de questão periodontal. Talvez eu tenha um movimento que é perfeitamente aceitável, mas o periodonto do paciente não aceita. O paciente tem o periodonto reduzido, é uma idade que você tem uma estrutura óssea que não permite uma remodelação óssea adequada, talvez não valesse a pena tentar. Ou seja, é um fator limitador. Vocês entenderam de que a gente precisa usar isso como parâmetro para definir nossas estratégias terapêuticas, para definir o meu plano de tratamento? Ou seja, a limitação vai nos obrigar a aceitar certas condições de que não valem a pena a gente continuar, a gente tentar. Será que vale a pena tentar? É claro que nesse exemplo que eu falei do trabalho do movimento da mandíbula, de propulsor mandibular, vale a pena tentar? Porque eu tenho, só que eu tenho que entender que os resultados vão vir com restrição de crescimento da maxila e compensação dentária. Então vale a pena, no inverso do prognatismo, eu tentar fazer um movimento de correção do prognatismo com disjunção e tração da maxila, apesar da mandíbula se manter rígida, firme, no desenvolvimento genético, eu vou ter possibilidade de trazer a maxila e fazer movimento de compensatório dentário. Hoje em dia com terapias mais avançadas, a gente consegue até movimentar, reproduzir o crescimento da maxila como se fosse um crescimento não doente. Não doente, ou seja, reproduzir através de implantes extraviolares, como por exemplo o professor Hugo de Klerk, a gente consegue imitar o padrão de crescimento normal num padrão de paciente de crescimento deficiente. Isso é interessante, a gente está tendo bons resultados em relação a isso sem compensação dentária. Ou seja, esse papo se estenderia muito, não é o objetivo da aula de hoje. Continuando, na linha de prognóstico, no prognóstico a gente vai enxergar a possibilidade de se alcançar os objetivos estipulados. Ou seja, será que eu consigo entregar aquele resultado? Será que eu consigo entregar esse objetivo estipulado? Eu devo entender que eu vou ter um melhor prognóstico no caso quanto mais minimalistas meus objetivos forem. ou seja, quando o paciente é adulto, eu não vou inventar moda, eu não vou tentar levar a oclusão perfeita, eu não vou tentar fazer um grande movimento, eu vou tentar fazer o que? Atender as necessidades estéticas e funcionais desse paciente. Volto a afirmar, menos é mais. E esse é o bom momento para a gente mudar o nosso prognóstico. Se eu tento mexer muito estrategicamente, compensatoriamente num paciente que não me entrega esse resultado, o prognóstico vai ficar pior, concorda? Quanto eu vou ter melhor prognóstico quando eu vou, eu estou diante de um paciente em crescimento. Apesar da limitação, como eu falei, da mandíbula, a maxila nos entrega um bom resultado. Apesar da deficiência, da gente, inoperância que a gente tem de controlar o crescimento mandibular, a literatura mostra que no prognatismo, a literatura mostra que o procedimento de disjunção e tração da maxila, especialmente nas crianças mais jovens, até 8 anos de idade, até 10 anos de idade, ela é extremamente efetiva. 85% das vezes eu entrego um bom resultado oclusal e de maxila. Então, justifica o tratamento. E quando eu, por acaso, me deparar com um prognatismo muito acentuado e tiver que me curvar a necessidade ortopédica, cirúrgica, cirurgia ortognática, eu vou fazê-la de forma menos invasiva, porque a maxila vai ter sido estimulada. O problema do prognatismo é que quando ele alcança uma vantagem em cima da maxila, ela impede o crescimento dessa maxila, ela limita o crescimento da maxila, ela não permite que a maxila se desenvolva para frente nem para os lados, ela cria uma deficiência e uma atresia da maxila. Continuando nessa linha de melhor prognóstico, quanto menor interferência genética na morfologia óssea e no desenvolvimento da oclusão, melhor é o meu prognóstico. Se eu tiver múltiplas agenesias, por exemplo, eu tenho que me entender que eu não consigo entregar ao meu paciente um resultado tão somente dentro da especialidade da ortodontia. Eu tenho que preparar os dentes, separar os dentes, setorizar os dentes para que seja no futuro, no momento adequado, fazer uma reabilitação. seja com implante, com qualquer tipo de reabilitação protética. Então, o prognóstico vai ser influenciado a partir do momento que a gente vai tentar usar ou não nas nossas estratégias terapêuticas. Portanto, a gente vai ter como definição prognóstico favorável, quando eu tenho grandes chances de atingir os objetivos propostos. Ou seja, nossa, eu tenho uma boa chance de eu conseguir entregar resultado. Porque tudo está caminhando favorável. O paciente é padrão 1, o problema está na maxila, ele tem crescimento, ele não tem discrepância osteodentária, é perfeito. Desfavorável, quando tem poucas chances de atingir objetivos propostos. Quando eu falo desfavorável, aí pode-se fazer a gente pensar. Desfavorável significa que não vale a pena? Não. A gente consegue evoluir dentro da nossa profissão, dentro da odontologia, especialmente nossa especialidade que é a ortodontia, quando a gente sai fora da curva, a gente sai do padrão e tenta alguma coisa a mais. Ou seja, quando você fez, quando você agiu dessa forma, provavelmente você se deparou com um prognóstico desfavorável. E aí, eu recentemente movimentei um canino que teve erupção ectópica do lado do molar. Do lado do molar. Só que eu enxerguei condições, embora limitantes, mas com condições favoráveis de eu ousar tentar movimentar esse dente. Vocês acham que eu coloquei o prognóstico como favorável? Não. Coloquei o prognóstico como desfavorável. alertei os pais, alertei o paciente dessa possibilidade e consegui trazer um resultado, consegui entregar esse resultado. Assim que aí, defini estratégias terapêuticas para isso. E ele pode ser um meio termo duvidoso, devido principalmente ao crescimento, um fator duvidoso, mas não só isso, a colaboração do paciente, a questão, as condições periodontais desse paciente, uma série de questões transformam, às vezes, uma situação que seria favorável numa situação menos convicta para entender o prognóstico duvidoso. Entendendo dessa forma, aí sim, somente a partir daí, a gente vai buscar o plano de tratamento. Deu para entender que a gente fez um diagnóstico completo, a gente definiu, entendeu qual o objetivo que eu vou buscar, enxergando esses objetivos pelos fatores limitadores, definindo o prognóstico pelos fatores limitadores, aí a gente chega para definir o meu plano de tratamento. o que seria o plano de tratamento? Uma sequência de ações necessárias para solucionar o problema que eu identifiquei. Então, dentro desse contexto, a gente deve entender que ele é influenciado por fatores como a queixa principal e os fatores limitadores, as limitações que o caso apresenta. portanto, eu devo entender, quando eu busco um plano de tratamento, eu tenho que fazer a seleção do tipo de aparelho e seu planejamento, ou seja, quando eu falo que a gente vai fazer uma seleção do tipo de aparelho, eu tenho que entender que eu tenho que ter um domínio da técnica que eu estou oferecendo. Ou aceitar que eu estou num processo de curva de aprendizado dentro daquela técnica, daquele tipo de aparelho que eu estou usando. Por exemplo, a gente pode estar usando o alinhador, só que eu tenho que definir que as estratégias de plano de tratamento do alinhador são muito diferentes das estratégias de plano fixo. Eu posso ter uma boa bagagem de conhecimento com a ortodontia convencional, mas eu posso esbarrar numa dificuldade de desenvolvimento do que? Da estratégia terapêutica para o paciente com o alinhador. E aí eu vou trabalhar na minha curva de aprendizado. Ou seja, eu vou começar com casos mais simples, vou entender, eu vou fazer uma imersão dentro desse contexto e vou aprendendo. Muitos nós, professores, fomos trabalhando dessa forma. Aproveitando a oportunidade, não quer dizer que os alinhadores vão substituir, esse é meu entendimento, vão substituir o tratamento convencional. Eles vieram para agregar, eles vieram para se somar nossas estratégias. Só que eu não entendo que ele vai substituir plenamente. Nós ainda estamos num processo de melhora dentro desse tipo de aparelho. Ele é apenas uma ferramenta que eu tenho. ele vai ajudar bastante, ele está nos ajudando a nos inserir dentro do fluxo digital, mas ele entende assim como foi com o digitalizadores intrabucais, não substituíram totalmente o AIB. Os implantes como unidade de ancoragem não substituíram totalmente a ancoragem convencional. Os autoligados não substituíram totalmente os breches convencionais. Acho que os alinhadores não vão substituir totalmente a mecânica convencional. Elas são muito limitadas. A gente vai sim trabalhar para um tratamento híbrido em casos mais complexos. Vai se melhorar a tecnologia dos alinhadores. Isso nos ajudou a mergulhar dentro do processo de fluxo digital, mas eu acho que a gente não deveria ficar à mercê de empresas. o dentista soberano. Ele tem a capacidade e dentro da expertise dele ele vai entender se vale a pena eu tentar oferecer esse tipo de aparelho para eu atingir o resultado que eu estou buscando ou melhor o outro aparelho para essa situação. Seja o que for, você tem que ter capacidade de instalar corretamente. Aquilo que eu falei do expertise. você tem que saber fazer a coisa e buscar fazer a coisa com excelência. Não adianta você aprender o básico, não adianta você fazer um curso de uma semana de um mês de alinhador, de mecânica convencional, de mini implante e achar que você é do outro conhecedor dessa situação. Não, você tem que fazer as coisas com excelência. Ao instalar um aparelho você tem que buscar seguir todo o ritual que esse aparelho necessita. Colar um brecht, por exemplo, você cola mais para o cervical você muda a inclinação, moda para incisar ou você muda também a inclinação. Quando você não comprime o brecht e deixa excesso de resina, você dá em set of set nesse dente, você muda o in out desses dentes, ou seja, você tem que buscar excelência do que você está fazendo. Além disso, você tem que ter condução e controle da mecânica. você tem que entender que a tua ação leva à reação. Você tem que entender que a ortodontia não é só o movimento principal que você está fazendo. Você tem que fazer movimentos, você tem que entender que a ortodontia ela oferece efeitos colaterais. O primeiro passo para eu controlar esses efeitos é conhecê-los, é identificá-los, é prestar atenção nesses defeitos para eu poder controlar. Você controlar a mecânica a seu favor, fazer com que ela conduza o caso onde você quer realmente conduzir. E finalizar ou substituir a mecânica as áreas de necessidade, como tem muitos casos que você às vezes começou com a linha doce e termina com o fixo. Já está mostrado, saiu um artigo na American Journal agora em março que mostrou que em cada seis casos buscam voltar para o tratamento convencional, para entregar o resultado que se propôs. Não há vergonha nenhuma. Seja o que for, a gente tem que buscar terminar o caso, finalizar o caso com qualidade. E não é só isso. Terminou o caso, eu não entreguei a oclusão do nosso paciente é dinâmica. Eu acabei de falar para vocês que tem uma oclusão diferente, paciente jovem, paciente adulto pleno, paciente idoso. Então eu tenho que conter os resultados alcançados, monitorar esses resultados, acompanhar o envelhecimento, o desenvolvimento da oclusão desse paciente para que ele fique o mais próximo dentro daquilo que a gente buscou entregar para esse paciente. Basicamente isso que eu gostaria de citar, e vou usar um exemplo aqui de um caso dentro dessa linha que a gente apresentou. Então aqui eu tenho uma paciente, uma pacientinha de 13 anos e meio, quando eu olho a face dela, ela é uma paciente com padrão 1. Ela tem equilíbrio, apesar de ela ter um pouquinho de deficiência mandibular, mas isso é aceitável dentro do contexto dela e dentro da oclusão que vocês vão observar, mas o paciente padrão 1 é aquele que não tem desequilíbrio funcional, não tem desequilíbrio estético, e tem equilíbrio dos terços. Essa paciente apresenta-se assim. Quando eu olho a oclusão dela, a oclusão já é bem transtornada. Ela tem classe 2 com apinhamento, caninos mal posicionados, com a dor bucal presente, ou seja, a oclusão dela, ela apresenta uma desordem oclusal, ela apresenta uma discrepância osteodentária. A vista oclusal, a gente observa a falta de espaço para alinhamento dos dentes, tanto o apinhamento severo, tanto superior quanto inferior. Na tele, eu observo, por exemplo, uma acentuada inclinação dos incisivos superiores com apinhamento severo. Uma boa sínfise, já com uma posição de um dente assim, que até aceita um pouco de compensação, mas dentro de um limite aceitável. porém, quando eu olho a tele ou volto a face, eu analiso que ela tem uma face boa, concorda? Então, eu dentro desse contexto, eu vou aplicar a metodologia do diagnóstico todôntico. Vamos fazer o diagnóstico, definir os objetivos, entender as limitações, reconhecer o prognóstico do caso e definir o plano de tratamento. Então, quando eu olho essa paciente, eu vou definir essa paciente o seguinte, ela é uma paciente, como eu já havia dito, padrão 1, só que ela é classe 2 molar direita, classe 2 total canina direita e meia esquerda. Tem apinhamento severo, tem um corredor bucal não preenchido e eu tenho um problema que ela tem um ano e meio pós-menarca, mais ou menos um ano e meio pós-menarca. Esse é o diagnóstico que a gente faz do casinho dela. Dentro desse contexto, eu falei que a queixa principal dela é o apinhamento, sorriso aparece com os dentes desalinhados. Então, como objetivo, eu tenho o quê? Atender a queixa dela. A queixa dela, que é corrigir o apinhamento. Além disso, eu quero preencher o corredor bucal, porque quando eu vou preencher o corredor bucal, eu melhoro, crio mais espaço. E eu quero corrigir a relação sagital de classe 2. Porque ela está, não adianta eu só alinhar os dentes. Eu preciso melhorar a relação sagital que esse paciente apresenta. E que fatores limitadores eu teria? Um grande problema problema que eu tenho é o que? Ela está próximo do final de crescimento. Isso é um problema. Eu tenho outro problema que eu tenho uma discrepância, por ela estar próxima do final de crescimento, ela tem, isso torna-se um problema também, porque a discrepância osteodentária dela é acentuada. com protusão dos incisivos superiores, no entanto, numa face harmônica que não aceitaria um tratamento com exodontias, poderia influenciar na face dela ao longo da vida dela. A gente tem que entender que eu estou tratando essa paciente e não posso enxergar ela só com 13 anos, com 14 anos. Eu tenho que entender que o que eu faço hoje na face repercute ao longo da vida dela. Ou seja, a gente tem estudos, estudos de Berenice mostram que o lábio superior ele cai mostrando menos incisivos superiores e se retroposiciona. Ou seja, mostrando menos vermelhão de lábio, ou seja, se eu estivesse extraindo o dente, não só para corrigir o apinhamento, mas também necessitando terminar de fechar o espaço, retraindo a maxila numa criança de 3 anos e meio, como é que essa face estaria quando ela estivesse com 20, 25, 35, 45 anos de idade? Essa é uma questão importante para a gente pensar. Então, o fator limitador é que ela está próximo de crescimento, mas, cara, está próximo do crescimento, eu vou tentar fazer um movimento dela. Vamos definir qual seria o prognóstico dela baseado no que eu quero fazer. Bom, o prognóstico dela é duvidoso para obter espaço sem exodontia. Agora, é desfavorável para a estética com exodontia. Meio paradoxal, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão que eu tento tomar é entender ela como o fator, ela está borderline, a linha de crescimento e tentar fazer ela, eu buscar algum resultado. que seja ortopédico, enquanto for possível, que seja compensatório no que as estruturas esqueléticas me permitirem. Então, eu defini, então, por isso, o que eu defini como plano de tratamento para ela? Tentativa de disjunção palatina. Eu falo tentativa, falava para os pais que é tentativa. por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir resultado, porque a gente sabe que nessa idade, um ano e meio após Menarca, a gente tem já a calcificação da sutura. Nos trabalhos da Angelieri, mostraram com tomografia, mostraram que a sutura palatina se fecha de trás para frente. E ela pode estar nesse processo transicional. E a nossa experiência nos mostra que eu já desjuntei pacientes, por exemplo, com 30 anos de idade. Não faria de novo. Por quê? Eu tenho pacientes de 30 anos de idade na minha aula, mas eu não tenho as outras nove que não deram certo. Ou seja, apenas 10% do paciente se tentava muito mais velho, você conseguia entregar resultado. Por quê? Porque o que eu conseguia era romper a sutura, era fraturar a sutura e criar fechamento por cicatrização. Não é isso que eu quero para ela. Mas eu posso entender que ela está num processo transicional desse fechamento. Então vale a pena. Se eu já tentei isso com pessoas mais velhas, eu não vou tentar com ela. Eu vou tentar, porque eu preciso tentar, porque os fatores limitadores dela de tratar sem essa disjunção me são um problema. Além disso, eu não posso corrigir só o problema transverso dela. Eu tenho um problema sagital, mas o problema sagital, eu vou corrigir com o propulsor mandibular. O propulsor mandibular, ele tem como efeito avançar a mandíbula. Só que ele tem como efeito colateral, que é uma idade duvidosa e um osso também de genética duvidosa para eu conseguir corrigir. Só que o efeito colateral do propulsor mandibular é restrição de crescimento do maxila. Isso me é desejado, porque ela tem protusão dentária. Então eu vou fazer um movimento minimamente para conseguir espaço para que os dentes vão para trás. Não quero... Se eu fosse obter esse espaço à custa de exodontia, o que ia acontecer? Ia acontecer que me sobrar espaço e eu tenho que terminar de retrair mexendo no perfil. Talvez dessa forma eu mexo menos do perfil. Então a ideia é fazer um alinhamento e nivelamento até o arco 1925 aço, que é meio que protocolo para usar o propulsor que eu selecionei que é o FLF e trabalhar após o uso do propulsor em elástico classe 2 com tensão fixa inferior e raula modificada superior. Então a ideia é fazer disjunção. A gente fez a disjunção, estabiliza o disjuntor. Após a disjunção a gente faz o alinhamento e o nivelamento com os arcos até o último arco que a gente usa, que é 1925, aço e aí usa o propulsor. A gente usa o arco inferior 1925 aço com o loop com o loop adistal do canino. Define o propulsor é um sistema de pistão tubo-telescópio que eu defino o comprimento buscando relação de classe e acertar a linha média com o mordido de topo para desocluir. E esse propulsor fica ali estimulando o que? Crescimento mandibular? Não. Estimulando o que? É compensação dentária, restrição do crescimento da maxila. Na instalação, observe que aquele perfil convexo já caminha para um perfil reto que combina muito com a paciente. Ela fica muito melhor. é claro que a musculatura fica meio tensa, é normal, porque ela saiu da zona de conforto dela com aquele apinhamento que ela interpunha o lábio que limitava o crescimento da mandíbula. Lembre-se que ela era padrão 1, a gente definiu ela como padrão 1, ela teria capacidade de crescimento. Só na instalação a gente já devolve uma harmonia facial melhor para esse paciente. Então a gente usa esse propulsor durante um ano, ele vai estimulando esse movimento que eu citei. Após um ano, a gente remove esse disjuntor, perdão, esse propulsor e usa elástico classe 2 para manter uma memória proprioceptiva de avanço mandibular e terminar o mecanismo de compensação dentária. Então ao final do propulsor, eu vou ter o que? Uma face muito melhor. Observe que eu melhorei até a face da paciente, o ângulo naslabial da paciente. Eu só distalizei o que era necessário para eu conseguir trazer o paciente para a classe 1 e corrigir com um pouquinho de movimento, mantiver um pouquinho de movimento da inclinação dentária superior. aqui na finalização do uso elástico com 6 meses estabilizando, terminando de estabilizar as relações compensatórias ou clusais. a face da paciente nessa etapa. A tele, na tele a gente pode observar de que eu melhorei a maxila dela, não só eu consegui espaço para os dentes, estavam apinhados, como eu não protuí os dentes e melhorei a relação facial da paciente. na mandíbula a gente explorou um pouco o mecanismo compensatório do incisivo inferior, a sínfise dela permite e o fenótipo gengival dessa paciente nos mostra que isso foi aceitável também. Aqui no processo de remoção do aparelho, eu sempre gosto de remover primeiro o superior, depois no mês seguinte eu faço a contenção inferior, depois no outro mês subsequente eu removo o aparelho inferior. A melhor maneira de a gente tirar o aparelho do paciente é fazer com que ele saia da boca sem o organismo perceber que ele está saindo da boca, devagar. A face da paciente na fase da remoção do aparelho, você vê que uma face bem harmoniosa, bem equilibrada, ela resgatou a relação que ela tinha de crescimento, que ela era para o paciente padrão 1, uma ótima leitura de sorriso, a oclusão, demonstrando os movimentos compensatórios, paciente em classe 1 molar, em classe 1 canina, com overjet dentro de um limite overbite aceitável. Aqui a face dela, ao longo do tempo, aqui no inicial, observa o degrau mandibular dela, o sulco, lá bentoniano acentuado, olha só que já com a instalação do aparelho isso melhorou e olha no final que perfil muito bem harmonioso que essa paciente apresentou. Então a gente entregou os resultados que a gente queria, os resultados, a gente não mexeu no perfil, na verdade, melhoramos o perfil e a gente dissolveu o apinhamento sem protrusão e levamos a paciente a uma relação de classe 1 dentária. Aqui no controle de um ano pós-tratamento, observa que o meu canino, ele busca ajuste, ele perdeu angulação para se manter em classe 1, está chavado em classe 1, esse aqui do lado direito nem tanto, mas de uma boa relação. O sorrisinho da paciente, ela super satisfeita com resultado, com dois anos de tratamento, ela bem feliz com o resultado, ela é modelo, hoje ela é modelo, imagine ela como modelo, eu tendo extraído dois prés dela e com ela com a carreira de modelo para a frente, como é que seria? O que será que eu faria? O que eu teria feito com essa paciente? Aqui o resultado oclusal com dois anos. Então, a minha ideia foi exatamente apresentar para vocês, isso foi só um exemplo, de como é que a gente pode usar essa sequência de pensamento, de que a gente não deveria pegar um modelo, já olhar e definir qual o plano de tratamento, que a gente deveria buscar objetivos mais enxutos, mais minimalistas, o quanto fosse, por exemplo, avançado a idade do paciente, o paciente se não se apresentasse em crescimento, eu entender, aceitar, me curvar os fatores limitadores, porque eu buscando me curvar a isso, eu vou ter um prognóstico melhor, eu vou entregar um resultado melhor, com tratamentos mais minimalistas, em casos que fossem necessários. bom, gente, na verdade, era isso que eu tinha a falar para vocês, eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade do CREO por me dar esse espaço aqui, agradecer, mais uma vez, em nome do incansável professor Almiro, que ele está sempre envolvido nas atividades acadêmicas do conselho, se essas atividades acadêmicas do conselho estão em franco desenvolvimento, deve-se muito ao empenho e à dedicação dele, agradecer ao professor Altair Bastazzini, que é sensível a isso, que estimula cada vez mais essas atividades científicas, que esse projeto é muito importante, esse projeto, porque você tem essas aulas gravadas, essas aulas podem ser reprisadas, a hora que você quiser, de várias especialidades, me coloco aqui à disposição pelo meu Instagram, pelo meu e-mail, pelas minhas redes sociais, para qualquer dúvida, qualquer orientação, e estou à disposição para qualquer outra situação. Obrigado.